Para, moço. Meu som dá grava, não é? A megazord domina o território com grava, patrão. Sem clipar os motos, né? Não dá clipar, não. Só dá medo. Não clipa a mesa, tudo fretado, hein? Tudo fretado. Para, moço. O negócio é segurar o grava. No momento, eu tenho intenção para tocar comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Parabéns.